Música Nesse momento, chama a atenção dessa luta pra você também Que o seu adversário, o Carlão, da cidade de Pirajú É o osso duro de roer Combate, com grande expectativa dos anjos, vai ter que lutar muito Mas como o MMA também preserva algumas surpresas Como foi a luta anterior, é do cicatriz quase perdendo a luta e venceu Expectativa desse combate pra você, meu querido Thiago É, Newton, expectativa grande, vai ser uma luta dura também Dois atletas duríssimo O dos anjos leva uma pequena desvantagem em relação à altura e envergadura O Carlão é muito alto, embora eles batem o mesmo peso O Carlão é muito alto, tem uma envergadura muito grande Então ele consegue acertar o dos anjos mais fácil E ao mesmo tempo, o dos anjos, pra acertar o Carlão Tem que entrar no raio de ação dele Então vai ser uma luta duríssima pro Carlão Pro dos anjos, desculpa Só que ele tá preparado, com certeza Não é atleta novo, é atleta que já tem uma carreira aí Sabe o que faz, com certeza Já traçou uma estratégia contando com a altura e a envergadura do oponente E tem tudo pra ser mais um show no octógono aí Mais um show no octógono aqui no Tatersal da FAP Já citado de Ourinhos Aguardando o Carlão Rafael Rafael A envergadura citada aqui Pelo Thiago e o Carlão, bem maior Leva vantagem? A distância Com a envergadura, o cara fica sempre medindo o jab Medindo o jab Quando você tem uma envergadura maior Você tem 80% do ataque A técnica, a disposição do lutador que tem uma envergadura menor Tem que ser muito, muito, muito maior A gente teve o exemplo do Glover Teixeira e do John Jones O Glover é lutador fantástico Mas a envergadura do Jones foi 50% da luta Vamos ver o que dá aqui hoje Vamos ver Opiniões concretas de quem entende Do MMA, quem entende da luta Vou perguntar para o Danda já Expectativa de mais um nocaute Vamos ver o que ele responde Danda Jornal da 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 Jornal Sinal de nocaute novamente Uma luta duríssima Nos 85 quilos Um atleta oriundo do jiu-jitsu Que é faixa marrom, um dos anjos Bem representado pela Marcelo Luz Lá de Santo Antônio da Platina Contra um menino que vive numa clínica De reabilitação Que tem 3 lutas e 3 nocautes, fantástico Tenho certeza que vai ter nocaute no primeiro round E numa saça de faixa marrom de jiu-jitsu Ele também é capoeirista, cordão preto A gente tem aí mais um exemplo De como o esporte serve como Incentivo pra algumas pessoas E pode realmente mudar A vida das pessoas Vamos ver o que dá isso aí Opiniões de 3 Monstros sagados do MMA E agora Já está ali os dois lutadores A arbitragem já está chegando E a partir desse momento A pancada É no 22 Primeiro round meu querido Vinícius Fantástico hein A diferença do tamanho é fundamental A diferença do tamanho é fundamental Dizem os especialista Que é bem mais fácil pro caralão a luta Mas sinceramente Não pensamos dessa forma É soco em cima de soco Suou o gol Olha os pixels Carlão É eu sabia que o dos anjos Tinha traçado essa estratégia Como a envergadura dele é menor Ele vai tentar botar pra baixo Como é que ele é especialista no jiu-jitsu Faixa marrom Então vem cheirando enxofre pra cima do carlão Aí tentando botar pra baixo O carlão fazendo bem a base ali Abrindo as pernas pra não ser derrubado O dos anjos vem tentando ali Esgrimar os braços Tentando abraçar a cintura E entrou pra guilhotina Deixou o pescoço marcando Ah legal Perigoso finalizar hein Perigoso finalizar A guilhotina tá encaixada ali Deixou o pescoço marcando Se focou só na queda E esqueceu do pescoço né Então o carlão abraçou ali a guilhotina Tá segurando ali E se ele não conseguir a queda Uma hora o gás acaba né É dois minutos de combate aqui no Vex Combat 3 O dos anjos com certeza quer ir pro solo né A estatura, a envergadura foca muito E se levar pro solo complica Complica Como o jiu-jitsu é uma arte tipo fraco dominar o forte No chão não tem peso, não tem altura, não tem envergadura, não tem nada O cara que se virar melhor no chão É o que leva o combate Já finaliza e vai pro abraço Ah o que tem emoção O que tem aqui é 92 Socando Deu a joelhada agora o carlão Levou junto do octógono Puxou Tentando a finalização Subiu nas pernas agora o Dan O dos anjos Olha o soco Separou Empurrou aqui no octógono Empurrou Gente Arbitragem Podemos dizer que essa luta está nos estudos? Eu acho que ele está insistindo demais numa guilhotina ali que ele não está encaixando E eles estão esquecendo que você gasta uma força gigante, uma energia gigante nesse ground and pound aí Os anjos abriu a guarda Levou o frontal Foi ao solo Errou o chute O carlão Deu no que ele queria Deu no que ele queria Agora complicou ali Atleta oriundo Faixa marrom Pegou um atleta de Muay Thai no chão E dificilmente Maus lençóis ali Ali passando a meia guarda ali já Estabelecendo Tem que tomar muito cuidado para subir para o katagatame Posição encaixada ali Os 100 quilos ali Vai estabilizando a posição E tenho certeza que ele está em maus lençóis Rafael Você Nosso eterno lutador de jiu-jitsu Rafael O que você acha agora? Partindo para o norte-sul ali Rafael Os caras chamavam de meia-nove Mas hoje é só norte-sul Rafael Que bom que mudou O Gil Ele Felizmente Ele Acaba com a briga Ele não é uma briga Então Vamos ver Vamos ver o que acontece Mas Ele não conseguiu pesar E impor uma pressão maior ali E vão para os dois Vão para a trocação franca Onde o Carlão se sobressai Um atleta duríssimo O Carlão E agora a luta promete Os dois de perto Socando Se trocando Que luta difícil Rafael Uma luta dificílimo De dar palpites Os dois com 85 quilos Onde tem um punch muito pesado O que aconteceu Vai ser nocaute Rafael Essa luta vai acabar no chão Com o murro na cara Eu também acho Que vai acabar com a luta no chão Com o murro na cara Mas porque os dois lutadores São muito grandes E a força A força da Nossa Que joelhada Nossa O atleta ali O atleta dos anjos O atleta do jiu-jitsu Da capoeira Tomou duas joelhadas duríssimas ali Rafael E está em maus lençóis O Carlão é um atleta duríssimo Para quem não sabe O Carlão tem três lutas E três nocautos Em menos de 30 segundos É a primeira luta Que ele passa de três Quatro minutos Rafael Ele precisa impor o jiu-jitsu Derrubar E segurar Eu acho que a única chance A única chance Dos anjos É colocar no chão Porque se ele ficar de pé A luta O juiz mandou voltar Os dois Para começar de pé de novo O dos anjos Apresenta um cansaço E o Carlão está firme Em cima dele Vamos ver ele Começar a usar Essa envergadura E esse chute É O Carlão Traçou a estratégia Ali que é pôr para baixo E está insistindo Está insistindo Você vê que ele não quer a luta Aí o Carlão Vem desferindo vários golpes Ali Se pega Bambiou Bambiou Carlão chocando O rei de atleta Finalizou Terminou a luta Na expectativa Carlão da cidade De Pirajú Está gostando? Adorando Bom Estamos junto aqui Com o doutor Aguilar Promotor de Justiça De Ourinhos Aguilar de Lara Cordeiro Nosso promotor Aqui de Justiça De Ourinhos Prestigiando esse evento De esportes Aqui na cidade Tudo bem doutor? Boa noite Tudo bem Como é que vai? Tudo ótimo Graças a Deus E mais um evento Aqui de grande porte Na cidade O Ourinhos tem se destacado No cenário Musical De artes Teatro E agora no cenário de esportes O MMA Já é o sétimo Esse evento Já é sétimo Nível de Brasil Quero saber do senhor O que o senhor está achando Dos combates Das lutas E dos profissionais Que estão aqui Essa noite Mais um evento Que é motivo de orgulho Para nós Aqui de Ourinhos O evento Está muito bem organizado Os anteriores Já estavam bem organizados Mas esse está excepcionalmente Organizado Foi De acordo com as normas Inclusive Do MMA Nós vemos os profissionais Aí Todo mundo sabe o que está fazendo Marcos Vascon Tchau E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma